Doutora, eu volto a insistir um pouquinho na questão da hiperbárica, que é um negócio muito legal, né? E eu acho que é sempre bom a gente explorar. Vocês estão oferecendo esse serviço para todo mundo que faz os procedimentos com vocês, né? Sim. Como é que é a abrangência disso? Por exemplo, uma pessoa que faz, vai lá, mamoplastia, normalmente ela tem quantas sessões? Explica um pouquinho desse panorama aí. Então, cada protocolo, né? Existem os protocolos. Então, o protocolo da cirurgia plástica, o protocolo da câmara da juventude, o protocolo de lesões de difícil cicatrização. Então, de acordo com o objetivo, para cada paciente é traçado esse protocolo e o número de sessões. Isso está embutido junto no procedimento. Por exemplo, a pessoa foi lá, fechou uma mastopexia, vamos supor. Sim. Está tudo embutido, não paga extra, né? Porque como a terapia hiperbárica é um diferencial no pós-operatório, hoje o Marcelo não opera ninguém que não faça a câmara hiperbárica. Porque é algo que impacta diretamente o resultado cirúrgico, né? Que melhora o resultado cirúrgico. Então, você não pode operar alguém que você sabe que você disponibiliza de um serviço que vai melhorar o seu resultado cirúrgico e deixar de fazer. Então, hoje todas as cirurgias que ele realiza, realizam a terapia hiperbárica. Para a cirurgia de mama, são menos sessões. Cirurgias, o abdômen, lipo, são mais sessões. Normalmente, cinco sessões, né? O mama em torno de uma, duas sessões, de acordo com a evolução de cada paciente, é indicado, né? Então, conforme a paciente evolui, realmente a gente faz as indicações, o tempo e a quantidade de pressão na sessão. Mas todas as pacientes realizam, porque é algo que, como comentou ali, quem faz a câmara hiperbárica consegue te dizer assim, eu entrei e quando eu saí eu tava diferente. A percepção é realmente imediata, né? Nesses casos. Para lesões, por exemplo, lesões musculares, né? Lesões causadas por distensões. Aí são mais sessões necessárias. Para a câmara da juventude, existe um protocolo mínimo de pelo menos dez sessões, para você poder atingir. O intervalo entre as sessões também é de acordo com o objetivo de cada protocolo, de cada que você monta, né? Para você fazer esse intervalo entre as sessões. Então, é realmente assim. Quem faz o protocolo da juventude, né? Quando sai da câmara hiperbárica, você, no outro dia, você sente a sua pele diferente. Você se sente desinchado. É algo realmente imediato. Rapaz, é curioso, né? É muito interessante. Como que impactou ali, doutora? Tipo assim, por exemplo, vamos lá, né? A questão de pós-cirúrgico, né? Você acompanha e tal. Como que você anotou a frequência das pacientes, assim, tipo... Porque, obviamente, o tempo de recuperação diminui, né? Sim. Como que ficou isso daí? Porque antes é, tipo, uma paciente antes da cápsula hiperbárica. Ela passava quantos dias ali numa recuperação? E a partir do momento que começou a utilizar, o que vocês sentiram ali? Então, o nosso pós-cirúrgico hoje é bem diferenciado. É porque já tem uma poção de coisas. Tem o arame farpado, tem uma poção de coisas que já facilita muito. É, eu tenho, assim, nós temos muito orgulho de oferecer, e isso é um mérito totalmente do Marcelo, assim, porque ele sempre buscou isso, assim, eu quero um pós-cirúrgico diferente, eu quero um pós-cirúrgico com suporte pro meu paciente. Começa a perceber um kitzinho, o pessoal vai em casa, é coisa louca, né? É, realmente é bem diferenciado. Existe um suporte, ele sempre pensou assim, eu quero um suporte além do que eu, como médico, posso oferecer. A paciente contar comigo diretamente nesse pós-operatório é algo que ele sempre considerou, assim, é minha função isso. Então, isso, ela poder contar comigo, ela ter meu telefone, ela me ligar a qualquer momento, isso é minha obrigação. Sempre foi, ele considerou isso como obrigação. Ele queria algo além, ele queria algo que fosse diferente realmente. Então, o que que é diferente? É diferente o momento que você operou e você vai pro quarto e você não vai ficar com o seu acompanhante, com o seu familiar. Você vai ficar com uma enfermeira, uma técnica da nossa equipe. Toda a sua medicação, seus sinais vitais, seu controle é feito por alguém da nossa equipe. É diferenciado, é personalizado. A fisioterapeuta que vai no dia da cirurgia é outro diferencial. Receber alta, no dia da sua alta, existe a equipe de home care de enfermeiras que vai, ou na sua residência, ou no local onde você tá hospedado, pra informar você, pra orientar, pra te avaliar. Porque muitas vezes o paciente recebe alta do hospital, vai pra casa, e aí, como é que eu, como é mesmo a posição? Eu recebi as orientações, mas como é mesmo a posição que a minha perna vai ficar pra eu dormir? Será que eu tô dormindo certo? Será que eu não tô? Você precisa andar. Então, a enfermeira vai pra passar essas orientações, pra reforçar essas orientações, que parecem muito básicas, mas quando você tá no pós-operatório, você acaba esquecendo. Então, você pode contar com essa enfermeira. A equipe de pós-operatório, de fisioterapeutas, especializar essa equipe é um outro ponto importantíssimo. Porque antes se falava assim, as drenagens pós-operatórias. Hoje a gente já não fala em drenagens pós-operatórias, né? Porque é feito um trabalho diferenciado, onde cada paciente é avaliado individualmente de acordo com a sua evolução pós-cirúrgica. Porque cada um tem a sua evolução, né? Então, o protocolo é montado pra você especificamente. Como você está evoluindo? Se você tem mais dor, menos dor. Se você vai colocar hoje o taping ou não. Vai depender de como você vai estar, né? A sua evolução. A enfermeira que vai dar o banho. Ah, mas um banho é simples. Não, não é simples. Como o seu acompanhante vai dar o banho em você? Muitas vezes você tá insegura naquele pós-operatório. E quando eu falo desses serviços pros nossos pacientes, quando eu faço essa orientação, eu sempre falo assim, eu falo e explico com muita propriedade. Primeiro, porque eu usei esses serviços e foram maravilhosos. Segundo, porque eu tenho orgulho também da minha equipe. Quando eu falo assim, a nossa enfermeira vai até onde você está e vai te dar essa orientação. Eu tenho total confiança e segurança que isso é realizado com muito amor e carinho. O banho que é dado na nossa paciente, a forma, a calma, a delicadeza que esse banho é dado. Ensinando o acompanhante como ele vai fazer isso depois pra dar o seguimento. Como vai proteger a sua cicatriz cirúrgica, como vai colocar esse modelador, né? Quando você não tiver mais essa ajuda. Então isso é bem importante, é diferenciado. E o acesso que você tem a toda a equipe. Para qualquer dúvida, quando você sai do hospital, já recebe uma caixinha de medicamentos. Nessa caixinha vai ter um QR Code, que facilita muito. Você coloca no QR Code, você vai ver essas orientações de alta novamente. Porque no momento que você está ali, às vezes o acompanhante está preocupado contigo, quer ir embora. Você às vezes esquece. Então quando você colocar o seu QR Code ali, você vai ver novamente essas orientações de alta. Você tem acesso a telefones de toda uma equipe que prontamente está para te auxiliar. Então dúvidas menores que sejam, pode entrar em contato. Porque todos estão prontos para auxiliar. Então isso é um orgulho muito grande que a gente tem. Mesmo quando você vai embora, quando você retorna para a sua cidade de origem, né? Você vai prosseguir tendo esse acompanhamento. E é algo que é diferenciado. A gente sabe hoje que esse pós-operatório, com essa quantidade de profissionais, com essa retaguarda toda, é algo único hoje. A gente tem essa consciência e a gente procura especializar mesmo as nossas profissionais que fazem isso. Tanto as fisioterapeutas, quanto as enfermeiras, né? Para poder levar isso ao paciente que nos procurou. Tanto as fisioterapeutas, quanto 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 as fis